Cabelo branco nunca mais, com apenas dois ingredientes, sem tinta e sem química. Se você sofre com os cabelos brancos e acredita que eles chegaram muito cedo na sua vida e busca uma receita caseira para fazer com que os seus fios voltem a cor natural e sem usar nenhum tipo de química, então você precisa ver o vídeo de hoje. Muitas pessoas não gostam de utilizar química no cabelo e muitas vezes tem alergia aos ingredientes. Então pensando nisso, hoje eu vou compartilhar contigo essa poderosa mistura que eu uso aqui em casa e que vai restaurar a cor natural do seu cabelo. Ela atua como um remédio caseiro e natural para melhorar a saúde da sua pele e o crescimento do seu cabelo. Use essa receita pelo menos uma vez por semana e depois de pouco tempo de uso, você ficará surpresa com a mudança que vai ocorrer no seu cabelo. E antes de eu te passar os ingredientes dessa receita, se você gosta de dicas de casa... Uai, seu app de vídeos curtos!